É insete chamou, tô aí liberado pra falar o que quiser É insete, é meu irmão, porra, sem palavras É insete, então vai, então vem, então vai, explode É insete Porque eu tô em um baseado com a novinha do meu lado E lá ficou chapado Tudo começou na sala, depois terminou no quarto Hoje eu tô preparado Ela pediu pra parar, mas eu tava descontrolado Fudendo muito, fudendo pra caralho No outro dia ela falou que o R7 é muito bravo Eu sei, ele tava fumando Ela pediu pra parar, mas eu tava descontrolado Fudendo pra caralho No outro dia ela falou que o G15 é muito bravo Novinha, mas eu tava fumando É insete liberou, é um medley, alegria até o fim Tá ligado, tá ligado A novinha me falou que hoje quer levar peru Arrastei ela pra treta e foi aquele zum 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 Eu perguntei pra ela, posso botar no bumbum? Ela falou pra mim, G15 eu só vou dar pra tu Vou tacar no bumbum dela, eu vou tacar no bumbum Eu perguntei pra ela, posso botar no bumbum? Ela falou pra mim, G15 eu só vou dar pra tu Vai ficar bem, G15, G15 eu só vou dar pra tu Mas aí no final do baile eu vou botar na minha vizinha E no final eu vou botar na minha vizinha effet Bota, bota na minha visguinha Bota, bota, bota